Música E aí, Tegsotami, estamos aqui com o Rostoron Online Eu tô aqui na Avenida, por causa que eu tava tentando upar Tá perto de chegar a 158, tem que chegar a ter 170 Mas ok, tá Bora lá no evento Tentar Tentar conseguir vencer pelo menos um Um no nível 100, né Pelo amor de Deus, cara E vou mostrar pra vocês também como é que tá dos outros levels Mas eu não posso, tipo, batalhar com os bosses Por causa que eu não tô no nível Deixa eu vender os itens primeiro Aí eu já vou lá Beleza, já peguei aqui até a minha parte Pera, 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 pera Coloquei no rabo, animal, cabeção Primeiro eu vou mostrar pra vocês como é que tá no nível 160 e 180 Nossa, isso aí é de qual ano Meu Deus, é velho Então, bora vir aqui Isso aqui tá bonito, velho O cenário tá lindo E eu vi, cara Meu Deus, eu me apaixonei Olha isso aqui Mano Tá lindo Olha isso É, se eu for mais pra cá eu caio Viu Pera aí Ó Minha sombra até vai pra lá Viu Cara, isso aqui tá lindo Olha os planetas, velho Isso é lindo, velho Pelo amor de Deus Caraca Quase que eu caí Deve te dar um trabalho Ter feito isso Ou da DM de Thor Online Vocês estão de parabéns Ó Pera aí Não sei se vai sair o som, mas ok Parabéns Tem esse outro aqui que eu acho que é Lá de uma imagem que tá Quando tu vai baixar o jogo Que tem dois personagens Opa, não sabia que tava Opa, vem aqui Caraca, não sabia Tem dois personagens Aí os dois ficam Parece que em cima de uma montanha E ficam olhando lá pra cima E cara É incrível isso Será que isso aqui vai ser um novo Uma parte nova de mapa Ou coisa parecida Porque tipo Vai ter a atualização pra Nova parte da história Tomara que tem esse mapa aí, né Aí a gente vai conseguir ver Esse mapa aqui Lá de cima E também tipo Aqui poderia ser Uma arena de boss Ou coisa parecida Ia ser top Nossa, esse é muito legal Véi Os ADM editor online Então de parabéns Parabéns, véi Parabéns a vocês Nossa, vocês fazem um trabalho Excelente Ah, e também eu fiquei sabendo Hoje Agora há pouco Na verdade Que Acho que amanhã Que vai ter o evento De summer Summer time Qualquer coisa Eu vou colocar aí Na edição É É sobre alguma coisa Mas é evento De De verão Porque lá Lá nos Estados Unidos Eu acho No Japão Tá Já é verão Aí tomara que seja melhor Que o do ano passado Por causa que o do ano passado Até que foi legalzinho Eu não joguei tanto Por causa que Eu tava Iniciando É Acho que eu tava Pelo nível Cinquenta Ou Sessenta Ah Aí tinha Os Os Boss E mob De nível Cento e poucos Acho que Agora eu já É Tinha até um Póton lá Não sei se tava Pra capturar Ou não Mas não capturei Infelizmente Choremos É Minha cadelinha Escoçada aqui É É Doido Caramba Essa aqui Essa doida Essa doidona Nem parece Que morde Tá Seguora Mais fraco Daqui Eu não sei Corre Vai Já comecei Tomando Já comecei Nossa Calma Não cara Tento matar Pelo menos um Pelo menos um Mentira Eu tô Quase sendo o último Vou morrer Vai ficar vivo Meu Deus Coragem Coronel Coragem Eu não posso Ficar aqui Sem você Você Mas Eu não sei se vai Eu tenho Life Potion Eu tenho Life Potion Eu posso usar Life Potion É É Hocker Man Iron Hocker Eu consegui Acho que foi De presente Do Toran Deixa eu ver Quantos que eu tenho Tenho 20 Não Vai dar Vai dar Vai dar Vai tomar Que ele seja útil Bastante Se não Vou tomar Muito Na Jabiraka Vai dar ruim Tá Vamos dar Aqui Uma coisinha De skills Aí vou colocar Life Potion Ali Aqui É Aqui É Pronto Aí daqui Eu posso Usar o quanto Que eu quiser Aí eu vou Conseguir Vencer Talvez Só talvez Na teoria Infelizmente Só na teoria Mas né Né Tomara que dê Né Eu tava Enquanto eu não tava Gravando ali Passou Um membro Da minha guilda Aê Que diria Um membro Da guilda Online Na madrugada Olha só Isso não acontece Todo dia Principalmente Na minha Mas ok Depois tem que Converter As pontas Da guilda Ai Calma Calma Calmo Calmo Carmo 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 Qualquer coisa Use Ai Use Rápido Ui Eu vou conseguir Matar Eu acho Matei um Aê Eu sou brabo Só que não Matei só um Né Não dá muito HP Digo Ai Quase Não É XP Tô confundindo Já os nomes É isso aí Pô Nossa Júri Ai Eu jurei Que eu tinha Embarazado De novo Eu não posso usar Tudo Né Senão Ai Vai ferrar Com o meu estoque Ai Pelo menos Matei um Matei um Pelo menos Sai daí Coroneco Quase 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 Ai 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 Ferro De ver Tô muito lento Ai Ai Foi Faltou só isso Faltou só isso Faltou só isso Faltou só isso Esse Esse Falta Apenas esse Use Beleza Nossa Tá lagando muito Tá lagando demais Caraca Vem pra mim Vem 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 Não vem no Coroneco Pelo amor de Deus Tá quase morrendo Digo 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 Ah Coroneco Ai Não morre agora não Vamos Ráfio Tá Eu não tenho Mana suficiente Pra usar Fanta Slash Slash Tem que me virar aqui Sai daqui Sai, 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 sai Nossa, meu Deus, meu Deus Ai Meu Jesus Esse cara Meu Deus Oh, Boston Money limitada Ou é só no evento de aniversário Pelo amor de Deus Apelão Tu não é Madero Tira não Pô Deixa de ser apelão Tá, tá aqui, tá bom, joga de novo, tá, tá, Yuki já voltou, pelo 9 dias, Curoneco, Revive de uma vez, preciso da tua ajuda tio, como se tem excesso de dragão, tem que repelar né, tem que pensar num outro jeito, de reviver o seu time né, complica, ao, toto 14 de life pot, cara, eu não quero usar de novo, não quero, mas é preciso, é preciso, ai, voltou, voltou, tá, eu tenho uma chance de ganhar, se o Curoneco não morre de novo, Ah, desgrata, mais uma vez, au, ah não, ai, vai doer, doeu, tá, de boa, Não acredito, eu não acredito, eu não acredito nisso, ah, depois de várias tentativas eu finalmente ganhei, eu sou Deus, e ainda consegui a silver, ah, moeda de prata, eu acho, não sei, ah, achei a prata, nossa velho, deu um trabalho, gastei muito, life pot, pelo amor deus, ah, mas finalmente eu consegui, e é nóis, bom, lógico, eu vou ficando por aqui, falou, tô com os otomes, espero que vocês tenham gostado, e é nóis, e pelo que eu sei, até o, até o dia desse vídeo, a gente tá perto dos 250 inscritos, falta só 7, yeah, Então, bora chegar lá, né, já sabe, chegou nos 250, Doki Doki Rain Clowns, aquele mod bem bravo que a gente é a Sayori, e é nóis, yeah. E aí E aí E aí